Olá, a você que está acompanhando a NCCTweb pelo YouTube e também pelas redes sociais, nessa terça-feira 31, a Campos Maldinobres realizou a 17ª sessão ordinária, aonde alguns projetos de relevância para o bem-estar social da população foram discutidos e aprovados pelos vereadores, e você vai conferir mais detalhes agora na matéria. Mas antes, quero te pedir para já deixar o seu like aqui neste vídeo, se você ainda não é inscrito ou inscrito em nosso canal, se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para sempre estar recebendo nossos conteúdos com exclusividade. A Câmara Municipal de Nobres realizou na manhã da última terça-feira 31 mais uma sessão ordinária na qual os vereadores puderam apreciar e colocar em votação diversos projetos de lei que visam atender as demandas da comunidade, como também moções de aplausos para algumas personalidades locais pelos relevantes serviços prestados ao município de Nobres, como também moções de aplausos para algumas personalidades locais pelos relevantes serviços prestados ao município de Nobres. A vereadora Zilmai Ferreira, exercendo a sua função de presidente da Câmara Municipal de Nobres, abriu os trabalhos da 17ª sessão ordinária e, em seguida, convidou o pastor Eber Treve de Jesus, da Igreja Presbiteriana do Brasil, para fazer a leitura da Bíblia em uma oração. Quero cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero ler um texto da Palavra do nosso Deus, que se encontra na Epístola de Tiago, capítulo 3, apenas nos versículos 17 e 18. Nos diz assim a Palavra de Deus A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Pai querido, Pai bondoso, Criador dos céus e da terra e sustentador de tudo, absolutamente tudo que existe acima dos céus, aqui na terra e embaixo da terra. Queremos te agradecer pelo dia de hoje, porque a Tua presença se faz aqui de forma real, assim como o ar que nós respiramos. Queremos te agradecer pela vida. Quero te agradecer, Pai, pela vida desses vereadores que aqui estão, Pai. Homens e mulheres das quais o Senhor escolheu para estarem à frente da legislatura deste município. Pai, obrigado pela vida deles, obrigado pelas suas famílias, pelas suas casas. E eu rogo ao Senhor para que o Senhor venha derramar sobre eles a Tua sabedoria, Pai. Que ao decidirem sobre documentos, ao decidirem sobre a população nobrense, a paz, a união, a harmonia, possa estar nos seus corações. Que o Senhor abençoe também as suas famílias, as suas casas, maridos, esposas, filhos, netos, todos aqueles que descendem deles aqui, Pai. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde. Assim nós oramos, Pai, para que esta sessão seja conforme a Tua vontade e para a honra e glória do Teu santo nome. E assim nós oramos, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso único e suficiente Salvador. Amém, Senhor. Dando sequência no protocolo regimental, a presidenta da Casa de Leis convocou o primeiro secretário, o vereador José Dias Filho, o Bacalhau, para fazer a leitura da hora do dia, mas antes os vereadores aprovaram por unanimidade dos presentes a ata da 16ª sessão ordinária. Ainda seguindo o protocolo, a vereadora Zilmai Ferreira abriu a tribuna livre aos vereadores para que eles pudessem fazer uso da fala e assim prestar contas de suas ações e de seus trabalhos em prol da população nobrense. O vereador José Dias Filho, o Bacalhau, foi o primeiro a ir à tribuna e ele, ao fazer uso da palavra livre, cobrou a conclusão das obras de pavimentação asfáltica nos bairros Jardim Glória, São José e Jardim Carolina. Quero começar aqui, hoje de manhã eu estive presente ali no bairro Jardim Glória, onde alguns meses atrás, uns 40 dias atrás, a gente esteve lá presente, na rua, frente ao sec, onde tem problema constantemente de água. a prefeitura esteve lá agora, a gente já fez o agradecimento e agradecer que foi feito um cascalhamento, mas não resolveu o problema. Assim como a comunidade está querendo, faltando duas ruas e meia, a gente volta a cobrar aqui o prefeito, o secretário de obras, que foi feito um compromisso nosso, de campanha, que vai terminar o ano que vem e a gente não conseguiu ainda determinar o término desse projeto, determinar as faltas em algumas ruas. Assim como está acontecendo no Jardim, ali também no Carolina, que algumas ruas ficaram para trás e sempre que a gente está lá, praticamente todos os dias, a gente recebe aí as cobranças da comunidade, por que essa rua aqui ficou e não ficou e nós, como fizemos a campanha há três anos atrás, junto com o prefeito, fizemos esse compromisso e ele fez esse compromisso de terminar o mandato dele, terminando todas as ruas, e que priorize nesse restante agora, mesmo nesse período de chuva, que dê uma rejeitada e já faça o projeto de publicar isso para a comunidade, que vai ser feito realmente esses asfaltos aí. Então, a comunidade agradeceu parcialmente já as águas que estavam correndo, a céu aberta ali, diminuiu bastante, estive lá hoje pela manhã, mas que clamaram que o mais logo possível a gente possa continuar cobrando no gestor que é o responsável de fazer a obra, que faça aí aquele que foi compromissado ali, faltando duas ruas e meia apenas para terminar ali o Jardim Glória. O vereador Joel Júnior foi o segundo a fazer uso da Tribuna Livre e cobrou que a empresa de saneamento e água de nobres, a Exam, resolva em definitivo a questão do fornecimento de água no Jardim Petrópolis, que nos últimos dias os moradores deste bairro têm sofrido com a constante falta de água. Aqui em nosso município, a gente está vendo aqui o problema da água, como foi citado lá pela Fabiana, a fila do meu amigo Paulo, o irmão do Fábio, e dos demais moradores, estive ligando aqui para o prefeito Leocir, para o Rafael Bottini, o secretário, também para o Lindenberg, da Exam, discutindo esse item. de Sandenberg, que a gente está chegando já àquele nível que estamos conversando, conversando, buscando alternativa, a população precisando, em que a Câmara, que o Poder Executivo, que a própria Exam também, ela chega no consenso aí para eliminar esse problema de faltar água no bairro Jardim Petrópolis. dessa vez, foi aqui, um fio, um capacitor ali que queimou, estava sem energia, não estava vindo água lá para cima, mas a gente pede, o que o vereador João Arjuno pede, o que eu peço em nome da população de Nobre, o que eu peço em nome das pessoas que usam a água, como eu também uso, é que a Exam deixe ali, um caminhão-pipa de reserva, pelo menos ali, que quando houver uma demora dessa aí, quando houver uma falta de água, ela possa ir lá também ajudar a atender, porque o primeiro momento em que o morador, ele já aciona, o vereador que tem contato com o prefeito, com o presidente de bairro, ele já liga, já vem atrás da gente, a gente vai também ligar para quem? Para o secretário de obra, para o prefeito e para o próprio Indenberg, que não conseguiu falar com o dono da Exam, falamos com o Indenberg. Então, a gente está chegando aí, Indenberg, se estiverem ouvindo, a gente está chegando, temos que se ajeitar, está no consenso aí, a Exam ter aí, em seu pátio, um caminhão-pipa, para quando houver qualquer falta de água no bairro, ela mesmo pegar o seu caminhão-pipa, levar a água dela mesmo, tratada, até as pessoas, que estão precisando, que a gente pegue a água lá no lugar, a água não vai tratada, as pessoas usam a água, tomam banho, fazem seus próprios alimentos, e isso não é uma qualidade de vida que a gente quer para o município de Nobre. Então, eu quero, eu estou fazendo um documento, quero sentar com ele, pedir o contrato que foi feito, a concessão de Nobre, com a Exam, para a gente olhar mais o contrato, para a Exam ter em suporte, lá no seu pátio, lá, esse caminhão, para levar água tratada, quando faltar água, para não ter mais esse transtorno aí, das mães, ficar ligando, os filhos não poder estudar, porque não tem como tomar banho, não tem como fazer almoço, é um transtorno tremendo, que é uma fatalidade, chegando, a gente presenciando aí, nesse século, que nós estamos vivendo. Então, eu acho que o contrato não reza isso, o contrato reza mais, que a Exam, todo mês, ela tem ali o seu valor, as pessoas debitam na conta, pagam as suas águas, porque se não pagar, o corte vem, é cortado, o fornecimento de água, eu acho que entra o dinheiro, tem dinheiro suficiente, é cobrado um valor muito bom, referente a isso, e nós merecemos, que esteja aí, todo esse amparo, da Exam, com todos, os moradores de Nobre. Já o vereador Rogério Presão, Sampaio, comentou os projetos em votação, se manifestando favorável, a aprovação dos mesmos. Eu vou falar rapidamente aqui, sobre os projetos, que nós temos aqui, para não tomar muito tempo, para que, em respeito, às senhoras e senhores também, pelo horário, o trinta e quatro, a gente volta, sou favorável, é um projeto necessário, para abertura de crédito adicional, que é para o pagamento, da folha de pagamento, nossos funcionários, aqui do município de Nobres. Se esta Casa de Leis não aprovar, a gente não tem como pagar, fazer os últimos dois meses de pagamento, inclusive o décimo terceiro do nosso município. Então, é necessário. O trinta e quatro, trinta e oito, é a Prev Nobres, como a gente já reuniu ali atrás, faz-se necessário, a aprovação desse mesmo, que até desde julho, para agosto, nós já perdemos quase trezentos e sessenta e cinco mil, em arrecadações, então, faz-se necessário, urgente, a gente aprovar esse projeto com urgência, mesmo sabendo que a gente vai precisar depois, fazer algumas adequações, mas faz necessário. O quarenta e cinco, que é o projeto da Secretaria de Cultura, um projeto do nosso saudoso, memorável, Lei Paulo Gustavo, que vai trazer recursos para os nossos artesões, nossos músicos, nossos artistas do nosso município. Então, é necessário que a gente faça a aprovação desse projeto, dessa sessão, porque senão a gente vai perder mais uns dois meses até chegar a esse recurso, nosso município. O quarenta e seis, é um projeto necessário para a aprovação, porque na sessão passada, todos sabem, nós fizemos a aprovação de uma outra e teve que fazer adequações, reinovação, a questão do piso dos profissionais da enfermagem, por falta de dotação orçamentária, teve que se abrir a conta novamente, para fazer o pagamento a todos os profissionais de enfermagem do nosso município, inclusive do Hospital e Maternidade Laura de Vicuna. Volto a ressaltar, mas o Hospital e Maternidade Laura de Vicuna, ele não é privado, ele é uma parceria público-privada. Só que ali, o que mantém aquele hospital, é 60%, 65% é o SUS. Então, no Ministério da Saúde, é uma decisão do Ministério da Saúde, Governo Federal, que as instituições que atendem mais de 58%, mais de 60% do público-alvo, que é o SUS, fica em cargo dele estar passando esse repasse para a adequação desse piso salarial. Então, é de muita importância, acredito agora, colegas da classe de enfermagem que estão nos assistindo aí, acredito que é o último processo, é o último projeto, e que vocês realmente vão receber, de fato, por esses dias. Chega de, vem projeto, aprova, daí volta o projeto, corrija de novo e vem, fica esse estresse para todos nós, tanto para os vereadores, para essa casa, quanto para o executivo, e quanto para a classe da enfermagem. Então, esse é o último final para a gente já decidir. Então, sou bastante favorável ao nosso moção de aplausos, do nosso colega vereador Flávio, conheci a nossa homenageada, a Jociele Silva Penteado, em duas palestras nós estivemos ali, com a vigilância sanitária, a qual o doutor Dende também prestigiou, no dia 18 de 19, esteve ali no Rotary, ela é super profissional, nossa médica veterinária, que é das últimas concursadas aqui no nosso município. Inclusive, essa palestra, juntamente com a equipe da vigilância sanitária, tratou de maneiras adequadas de como preparo de alimentos, embutidos e tudo mais, e como está preparando. Estávamos ali, toda a comunidade de redes, de supermercados, padaria, açougues, e pescado também. Então, foi muito interessante. Eles estão fazendo um trabalho a propósito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que está ali, porque, de fato, quando a gente tem uma segurança, tem um trabalho, uma preparação desses profissionais que preparam esses alimentos que nós vamos consumir lá na frente, a gente sente mais segurança, principalmente quando a gente tem um selo de inspeção municipal, na qual ela faz parte disso. Então, todo tipo de embalados, embutidos, ali ela faz a fiscalização, a vigilância sanitária faz. Então, a gente fica mais tranquilo, mais seguro de consumir um alimento mais, de fato, saudável, que não vai ter problema. Sendo o quarto escrito para falar na tribuna do Poder Legislativo, o vereador Dr. Denner Herbert Ribeiro anunciou que ele conseguiu, através de uma emenda parlamentar do deputado Beto 2 a 1, no valor de R$ 2 mil, que será destinada à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Nobres, a qual será posteriormente repassada para o Instituto Nobres Vozes, o Innovo, para que o mesmo possa ofertar cursos de capacitação para os artistas locais? Uma notícia boa, o meu deputado estadual, o Beto 2 a 1, concedeu já uma emenda, a partir do ano que vem, R$ 200 mil para a Secretaria de Cultura e Turismo, destinado ao Instituto Innovo Nobres, para fomentar, para ter aula de violão, aula de teclado, entendeu? Então, através da Secretaria da CECEL, o nosso município vai receber, a partir do ano que vem, R$ 200 mil de investimento na Cultura e Turismo. Encerrando a palavra livre na tribuna, a vereadora Zilmaia Ferreira fez um desabafo ao responder algumas críticas feita à gestão dela à frente da Câmara Municipal de Nobres e também como parlamentar. Eu não mando recado, não sou falsa, que na frente eu dou tapinha e por detrás do meu teu pau. E de agora em diante, quem falar de mim vai ter que provar. Sabe por quê? Porque eu chamo para vir fazer o que eu faço. Eu não tenho medo de peitar uma eleição ano que vem. Não tenho. Eu peito uma eleição de casa em casa, porque eu faço o meu trabalho e desafio essas pessoas que falam mal de mim. Eu vi um monte de comentário no Facebook. Eu tirei print, tudinho. esse aqui me acordou seis e meia da manhã precisando ajuda para o pai e eu ajudei. E não foi eleitor meu, eleitor do meu nobre colega e eu ajudei. Agora, esses dias atrás, uma criança precisou de UTI. Não é eleitor meu, eleitor do meu nobre colega. eu arrumei, ajudei, eu ajudo sem olhar a quem. O meu defeito, o meu defeito é que eu não mostro para o povo o que eu faço. Porque falar de mim é fácil. Até cachorro fala, papagaio fala, mas fazer o que eu faço ninguém faz. Ninguém faz. Eu quero de agora para frente. De agora para frente. Três horas da manhã eu no hospital, no HMC, nos pronto-socorro, eu vou filmar e vou jogar na mídia. Porque eu estou cheia, cheia de gentinha que não faz nada pela população. Um zé ninguém está falando da minha pessoa. Está falando da minha pessoa. Desculpa, pastor, eu peço perdão por eu estar desabafando. Eu operei no dia nove. Dia dez, eu tinha mais de doze mensagens pedido de cirurgia, pedido de transferência, pedido de UTI, pedido de carro para levar paciente e operada. Eu não podia nem ver o celular e minha filha falando, minha mãe está operada, minha mãe ainda está dopada, minha mãe ainda está na anestesia, ela não pode falar. E todos pedindo para mim. e em momento algum eu deixei de atender. Ninguém, tanto que votou quanto que não votou de mim, precisou, eu sei plantar. Porque eu sei que das pessoas que eu menos esperei, eu estou colhendo. Apareceu para cuidar de mim, apareceu para me dar um suporte. A gente não faz para a gente receber de quem a gente planta. Mas não admito falar da minha pessoa. Faz o que eu faço. Segue pelo menos um pouquinho do meu rastro. Porque eu tenho quatro anos de mandato nesta casa. Quatro anos é para pouco. É para pouco. E não vou aceitar uma pessoa denigrir a minha imagem que já saiu tantas vezes candidato e perdeu a eleição. Porque se fosse bom, tinha ganhado a eleição. Estava aqui, doutor André. Igual nós já voltamos, Joel, igual nós já voltamos, meu compromisso é com o povo, com a população e faço o meu trabalho. E a minha resposta que eu dou é trabalhando e fazendo. infelizmente o que eu faço eu não mostro. Eu guardo para mim. Sempre eu fico quieta. Eu não falo as coisas que eu faço. Mas aí vem as pessoas denigri. E justas pessoas que mais eu ajudei foi falar mal da minha pessoa. E tem os outros que criticam o que falam, mas é o que mais vem precisar da gente. tem mais. Eu sou presidente desta casa. Hoje. É meu CPF que está na reta. É eu que vou responder. É eu que respondo. Tudo. É denúncias. É tudo, tudo, tudo. Eu que respondo. Infelizmente, eu sou massacrada, sou pisada em tudo. sou a única mulher nesta casa de leis aqui. Tudo. Porque teve vários presidentes que passaram aqui, teve vários que passaram por aqui, nunca ninguém pediu nada. E por que que veio pedir muitas coisas para mim? Entra no portal transparente, vê se eu já fiz alguma coisa aqui afora. Por quê? Por quê? Por quê? Eu tenho instrução se eu tiver aqui hoje lá no Ministério Público Estadual, eu vou, como eu já fui no Marcelo Ferra, junto com vários vereadores. Se eu tiver aqui na clarice que é presidente do Tribunal de Justiça, eu vou. Porque eu tenho com quem eu ir. Eu tenho. Mas eu tenho que saber andar, porque o meu CPF que está aqui, eu tenho instrução do meu relator do Tribunal de Contas, que é o Sérgio Ricardo. Se eu quisesse, eu, porque eu não quero, eu quero fazer minhas coisas, tudo calma, tudo numa boa, para mim não mostrar para o povo. O Vitor do Tribunal de Contas está disponível para vir em qualquer hora aqui, para me instruir o que eu devo, o que eu não devo fazer. E nada que eu fizer nesta casa, eu vou fazer para o meu nome ficar na lama. Eu tenho nome a zelar, eu tenho nome a zelar. e de agora para frente, esta Câmara vai ter respeito. Vai. Primeiro, já vou começar a mudar. Primeiro, já vou começar a mudar. Toda a sessão é seis horas da tarde. No dia 15, no dia 30, quando não é no final de semana. Cinco e meia da tarde nós vamos estar reunidos, todos os vereadores aqui. e não mudo mais um segundo e nem um dia da data da sessão. Dezoito horas. Dezoito horas. Cinco e meia da tarde o vereador tem que estar aqui para estar vendo os projetos. Já está espipulado. E não voltarei mais atrás. Estamos entendidos? Após fazer o uso da palavra livre, a vereadora Zilmar Ferreira retornou à mesa diretora e conduziu os trabalhos finais da 17ª sessão ordinária, colocando em votação os projetos de lei que estavam na ordem do dia, os quais foram aprovados por unanimidade dos vereadores presentes, que também aprovaram as moções de aplausos para algumas personalidades locais pelos relevantes serviços prestados ao município de Nobres. Ordem do dia discutida e aprovada pelos vereadores, a presidente da Casa de Leis, vereadora Zilmar Ferreira, encerrou os trabalhos da 17ª sessão ordinária e anunciou que a próxima sessão será realizada no dia 14 de novembro, às 18 horas, no plenário das deliberações da Câmara Municipal de Nobres. Com apoio técnico do Frank Black, Marcos Lopes para a NCCT Web, a notícia certa na hora certa.